e essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova que a paz de Jesus esteja convosco estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles o Batuba São Paulo uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova e a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas desejamos a todos uma ótima palestra Boa noite aos presentes sejam bem-vindos a nossa casa pedimos por gentileza que desliguem seus celulares boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo antes de iniciarmos os trabalhos desta noite daremos alguns avisos os cursos retornaram desde ontem então aproveitem a oportunidade de estudar este ano a evangelização infantil também já começou e o tema deste ano será as parábolas de Jesus estamos montando um grupo de teatro e os encontros serão aos sábados às 17h30 maiores informações na secretaria nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20h e os portões são fechados às 20h15 a evangelização infantil ocorre durante as palestras e maiores informações também na secretaria para veridade temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas das 18h às 19h45 a biblioteca e a livraria ficam à disposição todos os dias das 18h às 20h os cursos também estão abertos a todos que se interessarem são eles o evangelho segundo o espiritismo o livro dos espíritos o livro dos médiums e o livro céu e inferno maiores informações na secretaria nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição a distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes feitas pelo grupo Meimei aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas e também os itens de armarinhos para a confecção dos enxovais a lista desses itens ficam também na secretaria aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum dos trabalhos das obras assistenciais ou participar do curso e do clube de leitura por gentileza procurar a secretaria também aos sábados temos um grupo de psicografia ao qual lerei a mensagem selecionada para esta noite o sábio relogioeiro volta e meia nos deparamos com situações onde a dúvida se faz presente até mesmo assumindo proporções de irremediável dor nos fazendo vez em conta perdermos a fé desestruturando os mais íntimos ideais tal situação nos remete a vários questionamentos de ordem moral ética filosófica e espiritual que a custo formulamos alguma equação destinada a nos livrar de tais impasses para os mais afoitos tal mecanismo passa-se desapercebido todavia para as criaturas mais sensíveis tais eventos são motivos de profundas reflexões os porquês e os senões borbulham na alma perqueridora à espera de respostas e isto já é grande benefício a criatura humana tal qual um velho relógio de tempos em tempos emperra para que suas engrenagens sutis nas mãos de sábio relogioeiro passem por delicada manutenção a fim de lubrificá-las e até mesmo substituí-las para que o pronto funcionamento retorne à normalidade o sábio relogioeiro é a lei de causa e efeito que atua indistintivamente consertando as engrenagens destoantes o lubrificante são as situações morais que temos que modificar para que fluam em nosso íntimo de melhor forma possível e as engrenagens são os hábitos os costumes os pensamentos e as atitudes que por vezes devem ser substituídas para que o conjunto retorne à sua eficiência divina então neste momento vamos nos preparar para a prece de abertura elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Jesus nosso mestre guia pedindo a ele que nos envolve em sua luz para que entremos em sintonia com a espiritualidade e que possamos compreender os ensinamentos desta noite e assim voltarmos aos nossos lares envolvidos de muita paz de muito amor e de muita serenidade e para iniciarmos os trabalhos desta noite vamos fazer a prece que o mestre nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal que assim seja graças a Deus o palestrante desta noite é o nosso dirigente da casa o Mário Mazzei com o tema do átomo ao arcanjo boa noite a todos que a paz do divino mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre DJ diminui um pouquinho faz favor é uma alegria que a casa esteja cheia com a presença dos nossos irmãos então agradeçamos a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome de forma que possamos entabular esse diálogo mas acima de tudo absorver os ensinamentos e colocá-los em prática em nossas vidas o tema que eu trago para vocês esta noite é um tema um tanto complexo difícil e por parte muitas vezes até dos nossos irmãos espíritas que de alguma forma não conseguiram fazer um encaixe de tudo que a codificação nos fala para chegar a uma conclusão específica a qual hoje eu proponho para vocês portanto hoje queridos irmãos é uma reunião de estudo está certo e sendo uma reunião de estudo todos nós temos a obrigação de estudarmos o que a doutrina espírita está aí para nos auxiliar eu digo que ninguém atinge o cúmido de uma montanha sem as asperezas da escalada portanto para que possamos aprender para que possamos nos libertar como Jesus falara outrora conhece-te a verdade e ela vos libertará necessário se faz o esforço do estudo não há mágica não há um processo miraculoso e sim esforço e esse esforço depende exclusivamente de nós um pouco do tempo que reservamos para estudar já é para o nosso espírito imortal algo muito importante então tudo que será falado hoje aqui está tudo dentro da codificação obviamente vamos falar um pouquinho do que a ciência já nos traz mas o contexto como um todo está dentro da codificação há muitas teorias que pretendem fazer com que se haja um único contexto como a teoria do campo unificado como aquela que o Stephen Hopkin tentou fazer da teoria do tudo há muitos cientistas que estão se esforçando para unir todas as explicações em uma só e trazer a chamada unicidade e isso graças a Deus a doutrina espírita já nos trazia já naquela época em que houve o lançamento do livro dos espíritos e a partir então desse lançamento ficou muito claro a proposta que os espíritos nos davam a respeito da unicidade do universo se há uma unicidade no universo então isso significa dizer que tudo está encaixado tudo se compõe dentro de si mesmo e tudo faz parte de um grande contexto e é isso que a doutrina nos revela e é isso que eu proponho a mostrar para vocês quando então na questão 540 uma das partes fala do átomo ao arcanjo pressupõe-se aí o que? um processo evolutivo do átomo ao arcanjo mas o que significa dizer então que existe um processo que inicia-se no átomo e termina no chamado arcanjo mas antes de a gente entrar e se aprofundar a respeito disso vamos relembrar alguns contextos que tem a respeito da doutrina então essa rememorização que a gente vai fazer vai ser muito importante para que a gente consiga através do nosso raciocínio entrar dentro do raciocínio final unificado que é a proposta dessa noite então na questão 27 do livro dos espíritos Kardec nos fala que há uma trindade universal sendo Deus a matriz a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas e ele então cria dois princípios o princípio material e o princípio espiritual e na verdade a gente pode dizer que há o que? um outro contexto chamado fluido cósmico universal que está muito próximo desse aqui mas ao mesmo tempo o fluido cósmico universal ele é importante porque ele através da mente criadora transforma-se e cria a matéria então esse contexto a gente precisa saber que existe e a partir disso então nós vamos traçar uma linha de raciocínio então se Deus é o criador de todas as coisas a partir do momento em que a sua mente criadora começa a exercitar em cima do chamado fluido cósmico universal transformações ele começa a criar o seu universo então a ciência elaborou várias teorias e a teoria que está mais em voga e que está mais propícia a certa realidade atualmente é a chamada teoria do Big Bang que diz que o universo foi alguns falam que foi 15 outros falam que foi 13 peguei a média de 14 bilhões de anos atrás onde pequeno ponto de alta densidade e alta temperatura colapsou e explodiu criando o chamado universo inflacionário então vejamos se em algum determinado momento da eternidade houve um colapso através de um pequeno ponto que se tornou muito denso e de repente a sua temperatura aumentou muito e explodiu e a partir disso então todo o universo foi criado principalmente as consequências universais que são as leis que regem a física a química e assim sucessivamente então se a gente parar para observar nesse próprio contexto já há algumas coisas em que o nosso questionamento já não absorve muito bem porque se todos os princípios da física da química e das relações que existem da criação da matéria só aconteceram após o chamado Big Bang o que fez esse pequeno ponto colapsar porque que aumentou a temperatura e que ponto era esse se não existia nada então são esses questionamentos que alguns físicos e teóricos também estão atualmente trabalhando esse pequeno ponto eles chamam de singularidade então essa singularidade em algum momento por razão desconhecida se concentrou em uma alta densidade aumentou-se a temperatura por uma razão desconhecida e a partir deste momento então houve uma explosão e essa explosão foi em forma sinérgica aumentando e expandindo e aí então essa expansão acontece até hoje essa é a explicação que a ciência nos fala tá certo atualmente nós temos que observar que a ciência está aí para trazer para nós conhecimentos além dos conhecimentos bem-estar desenvolvimento e assim sucessivamente mas se até o presente momento a ciência ainda não consegue penetrar na origem das coisas é porque não há um momento certo ainda da gente saber mas em vista disso isso aqui é apenas um exemplo em que naquele ponto houve a explosão e aí o universo começa a se expandir e assim sucessivamente o mais interessante disso é o seguinte que a primeira matéria a ser criada foi o chamado hidrogênio que tem como número atômico número um e o hidrogênio gente ele é o responsável pela formação de toda a matéria do universo então quando há uma formação de uma estrela essa formação dessa estrela é feita pelo hidrogênio tá certo e o hidrogênio tende em algum determinado momento em alta concentração fazer o que se chama de fusão tá certo essa fusão libera energia libera luz e assim sucessivamente então quando há vamos dizer assim um excesso de nitrogênio acumulado esse excesso de nitrogênio acumulado acaba colapsando e vai criando novos orbes e assim sucessivamente a ciência nos fala que o nosso sistema solar foi criado a 4.6 bilhões e a terra a 4.5 bilhões de anos isso é 0,1 bilhão de anos depois então quando houve a criação do nosso sistema solar 0,1 bilhões de anos a terra começou o seu processo a qual hoje nós identificamos como processo criador e aí está a pequena esquema do nosso sistema solar que todo mundo já sabe mas o mais importante disso para nós o que que é é o surgimento na vida na terra tá certo oparim e heldane na década de 40 para 50 criaram uma teoria em que a vida iniciou-se na terra e não só uma teoria porque eles provaram através de experiências laboratoriais que realmente era possível a criação da vida nas condições em que a terra oferecia naquela época e quais eram as condições era muita eletricidade muitos gases altas temperaturas altas pressões e tudo isso foi favorável para iniciar-se no leito dos oceanos as primeiras vidas protoplasmáticas tá certo e aí então nós temos né o início do processo da vida no leito dos oceanos e o que André Luiz o que Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz ele fala poeticamente exatamente isso e quando serenaram os elementos do mundo nascente viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso daí algum tempo podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra estava dados os primeiros passos no caminho da vida organizada os primeiros leitos do oceano na terra primitiva não passavam de 3 centímetros e a partir disso então iniciou-se todo um processo de vida agora nós temos que observar que há por trás o que um comando superior se nós sabemos que o nosso divino mestre Jesus é o nosso governador planetário significa dizer que nesse processo de formação da terra ele é que estava ali organizando ele que estava dirigindo ponto a ponto tempo a tempo num momento propício para que a vida começasse a florescer e esse objetivo qual que era no fundo era chegar o momento do homem aparecer era necessário dar um start um início um começo e esse começo então foram as primeiras formas de vida protoplasmáticas nos leitos do oceano confirmados pelos cientistas Oparin e Haldani tá certo mas era preciso ir mais além porque o objetivo era a vinda do homem então veja se nós pegarmos o início da terra que foi há 4.5 bilhões de anos e ver o momento em que o homem surge tá certo 4 milhões de anos isso na verdade é uma equação onde nós dividimos em 10 e o homem surge na undécima parte isso provavelmente não é o acaso tá certo porque se nós pegarmos desde que a terra surgiu dividir essa época em 10 e o homem surgiu na undécima parte é porque era necessário preparar o processo até que o homem pudesse surgir no seu esplendor então os primeiros hominídeos que surgiram na face da terra eram os o chamado australopitecos tá certo e o australopitecos foi no seu processo de desenvolvimento preparando o terreno para então surgir nada mais nada menos que o homem de cromagnon o homem de cromagnon é o homem homo sapiens mais antigo nós podemos dizer que o homem de cromagnon foi o primeiro homo sapiens e o que andré luiz nos fala no livro evolução em dois mundos que o homem foi dotado da razão na época chamada pleistocênio tá certo no período que nós podemos falar quaternário da era cenozoica então isso vai coincidir exatamente com a aparição de quem do homo sapiens tá certo então o homo sapiens surgiu no ponto opa desculpa no ponto em que estava já propício ao desenvolvimento da chamada razão e o que é a razão a razão é a possibilidade de auferir escolhas de discernir entre o certo e o errado então quando o australopiteco surgiu ele era teleguiado telecomandado como uma uma criancinha que ainda não tem condições de fazer nada e os pais ali estão tutelando ele até o momento em que ele atinge a possibilidade de começar a ir com as suas próprias pernas isso foi então no chamado homo sapiens segundo André Luiz nos fala tá certo esse período então data-se como que a liberdade do homem mas na verdade para que o homem chegasse nesse momento foi necessário todo um processo e aí então é que entra o raciocínio que nós vamos começar a propor para vocês porque parece simples não é verdade bom apareceu os primeiros hominídeos e a partir desse momento passado um tempo o homem foi se desenvolvendo e aí ele foi capaz de começar a ter a razão mas não é bem assim porque o processo é bem mais complexo então na questão 585 do livro dos espíritos eles nos propõem três reinos esses três reinos como nós estudamos todo mundo aqui estudou na biologia reino mineral vegetal e animal dentro dessa questão ele propõe uma segunda forma de observar isso ele propõe uma forma dupla entre divisão entre orgânico e inorgânico para quem não sabe acredito que todos nós sabemos mas eu vou aqui repetir que o orgânico é aquele dotado de uma particularidade de uma singularidade que é o dom da vida então tudo que se vive é orgânico e o inorgânico é o que não tem vida mas só que um depende do outro porque o orgânico no fundo é o que é uma reunião de elementos inorgânicos com algo a mais que é a vida então já inicia-se um processo de ligação entre ambas as coisas e ele propõe do ponto de vista moral quatro graus que é o reino mineral reino vegetal animal e ominal e a gente pode botar um quinto que é o angelical e por isso que na outra questão fala do átomo ao arcanjo o átomo representa o que a matéria mais simples não é verdade a matéria mais simples de número um é o que é o hidrogênio não é isso então se a vida começou-se no universo segundo a ciência que é o primeiro elemento a ser constituído foi o hidrogênio já começa aí olha veja do átomo então num primeiro momento cria-se o que o átomo hidrogênio a partir de determinadas mudanças por exemplo quando há uma fusão do hidrogênio ele se transforma em hélio que já é o número atômico 2 e assim sucessivamente então há um processo ligando a criação do número 1 até chegar à complexidade dos sistemas inorgânicos e dos orgânicos continuando no nosso raciocínio quando inicia-se lá lembra que eu falei para vocês que há dois princípios o princípio inteligente ou espiritual e o princípio material está certo e ambos se correlacionam ambos são necessários para o seu desenvolvimento tanto do princípio material como do princípio espiritual então lá no reino mineral acontece o seguinte o chamado princípio inteligente começa suas primeiras manifestações através de leis leis que regem a matéria essas leis são as leis o que? de atração e coesão porque as estruturas moleculares que formam está certo os processos inorgânicos eles não se formam a caso não há a união de átomos sem que haja força externa atuando e trabalhando então veja há leis imperando em cima das reações da matéria inorgânica para que ela se torne cada vez mais complexa e essas leis que na verdade estão trabalhando no caso a atração e a coesão elas estão determinando um processo de movimentação as primeiras movimentações do princípio inteligente que é o que? unir-se então já está começando um processo de aprendizado do átomo o átomo está aprendendo a unir-se a tornar-se conjunto a se misturar a se unir com outros átomos e assim sucessivamente e Joana de Ângeles fala o seguinte no livro Iluminação Interior manifestando-se em sono profundo nos minerais através dos milhões de milênios germina mediante processo de modificação estrutural transformando-se para o reino vegetal então ali simbolicamente o princípio inteligente começa o seu processo de estruturação de coesão de solidez ele está aprendendo a se tornar firme e aí nós temos um exemplo típico que é o carvão e o diamante o carvão e o diamante eles são constituídos dos mesmos elementos todo mundo sabe quais são os elementos que constituem o carvão e o diamante qual é? carbono gente tanto o carvão como o diamante são constituídos de carbono mas qual é a diferença entre eles? por que são tão diferentes? porque um desses elementos está certo? no caso o diamante ele passou por uma estruturação e uma coesão completamente diferente o diamante ele sofreu altas cargas de pressão altas cargas de temperatura e sua estrutura molecular foi se modificando e acabou numa forma geométrica completamente simétrica o que fez com que um que estava com os mesmos elementos tornou-se de um jeito e o outro tornou-se de outro jeito percebam que houve aí uma complexidade na sua mudança então veja do simples vai se tornando cada vez mais complexo isso é um processo tá certo? um processo de milênios em que o tempo é vamos dizer assim o observador supremo tá? continuando nesse raciocínio né? Emmanuel fala no consolador o mineral é a atração o vegetal é a sensação o animal o instinto o homem é a razão e o anjo a divindade Gabriel Delany que também é um contemporâneo de Kardec muito importante da época tá certo? fala no livro Evolução Anímica no reino mineral propicia a solidez a conquista simbólica da estrutura óssea do princípio espiritual e Leão Deni que também é contemporâneo de Kardec no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor fala na planta a inteligência dormita no animal sonha só no homem acorda conhece-se possui-se e torna-se consciente vejam que sempre falando de um processo processo progressivo do simples para o complexo chegamos já no reino vegetal que é obviamente um reino mais complexo a diferença já entre o reino anterior com esse reino atual que estamos a falar é o agregador chamado vida e que na codificação tem um nominho o nominho que a codificação dá para essa vida é chamada fluido vital que todos nós temos que é esse calorzinho né a gente encosta na pessoa não sente um calor quem encosta num desencarnado ele está frio não está quem encosta num ser vivo sente o calor então esse calor é o fluido vital percorrendo no corpo daquela pessoa quando o fluido vital se esvai aí fica frio e aí então a pessoa desencarna o reino vegetal já é dotado desse fluido vital ah mas como é que houve a intersecção entre o reino mineral com o reino vegetal na terra a gente consegue observar algo assim que a gente possa determinar é difícil né que a gente determine mas como Jesus disse há muitas moradas na casa de meu pai e se há muitas moradas na casa de meu pai significa dizer que outros mundos existem determinados elementos ali mais vamos dizer assim condizentes da intersecção entre o reino mineral com o reino vegetal tá certo esse raciocínio que nós temos que ter porque esse processo ele é progressivo infinito e constante então quando já se entra no chamado reino vegetal os princípios inorgânicos se agregaram de tal forma e se juntaram ao processo chamado fluido vital e constituíram as primeiras formas de vida se a gente for ver lá os líquens por exemplo os líquens são aqueles musguinhos que dá na pedra naquela umidade que também são estruturas simples são vegetais simples tá certo e nós temos vegetais complexos também nós temos uma planta chamada dioneia alguém já ouviu falar aqui a dioneia ela tem um um tubo digestivo ela come insetos gente faz fotossíntese e já opera o seu sistema digestório veja já não é algo complexo a diferença da dioneia para o líquen é enorme não é verdade mas houve um processo de desenvolvimento aqui mas há plantas ainda mais superiores que a dioneia mas só que elas não se encontram aqui a literatura espírita nos fala por exemplo de mundos mais avançados como júpiter e júpiter tem plantas quase que chegam como animais maravilhosas que já tem uma movimentação diferenciada e já procuram em si uma organização muito mais complexa do que a dioneia porque a dioneia tem um microtubo digestivo mas então há um processo de crescimento que vai se dando e a gente não conhece todo o processo porque grande parte dele não ocorre na terra e aí então chegamos no reino animal e aí no reino animal acontece o seguinte o princípio inteligente após milhões de anos estará habilitado a ingressar no reino animal individualizando-se é no reino animal que o princípio inteligente como um conjunto individualiza-se a partir desse momento da individualização começa um processo ad crescente único exclusivo individual então veja já no reino animal aquele princípio inteligente que estava como um todo coletivo nas plantas por exemplo a partir de um determinado momento então é capacitado a individualizar-se isso se dá na terra a doutrina espírita fala que não se dá em outros mundos e todos os mundos são correlacionados e cinérgicos mas o importante é que os primeiros animais os animais mais simplificados tá certo começaram esse processo de desenvolvimento da mesma forma que o átomo inicial e os animais mais simples que possa existir onde a gente pode ter a chamada intersecção entre um reino e outro também nós não conhecemos aqui na face da terra a amplitude de animais que a terra oferece é uma gama de experiências limitada ora se a nossa via láctea há 200 bilhões de orbes está certo e nós sabemos que a via láctea está inserida e é uma galáxiazinha muito pequenininha dentro de no mínimo 300 bilhões de outras galáxias muito maiores então obviamente gente há muitas moradas na casa de meu pai e há esses processos que se tem não são conhecidos por nós mas a lógica nos fala que há o que? um progresso desse princípio inteligente indo trabalhar sucessivamente e aí atualmente em muitos animais especialmente nos animais superiores macaco cão gato cavalo burro elefante já se identifica uma inteligência rudimentar além dos atos extintivos observa-se às vezes atitudes que demandam certo grau de perspicácia e lucidez o que é importante a gente frisar aqui é que na medida então que esse espírito se individualizou ele tem todo um processo de aquisições e experiências a nível individual e particular a partir desse momento significa dizer que cada um está por si mesmo e se cada um está por si mesmo o processo de desenvolvimento das individualidades não ocorre ao mesmo tempo diferente do processo ao qual estava o chamado coletivo ou o princípio inteligente de ordem coletiva a partir do momento que se individualiza e aí então entra uma característica da sua individualidade e aí a gente pode parar para pensar em muitas coisas que eu sei que vocês já estão pensando aí nós vamos falar daqui a pouco porque os animais já conseguem de alguma forma não só trabalhar o seu instinto porque lá no reino vegetal trabalhava-se o que? as sensações está certo? as sensações no sentido do aprimoramento dos sentimentos se a gente observar algumas plantas elas têm tendências algumas pessoas conversam com plantas aqui não tem? quem conversa com planta aqui? tem diferença conversar com planta? ela cresce melhor? tem, né? isso é notado até cientificamente gente há muitos relatos científicos feitos com experimentos rigorosíssimos acompanhando o crescimento com polígrafo com instrumentos de medição de pessoas que conversam colocam música vamos dizer assim colocam uma energia positiva e as plantas crescem numa velocidade muito maior do que aqueles que desdém e façam coisa por quê? porque elas já estão sentindo as vibrações ao seu redor além disso há um instinto dela porque a planta não sempre procura luz se você coloca ela perto da janela o que acontece? os ramos vão crescendo sempre em direção à luz o que está por trás daquilo? ainda não é vamos dizer assim o instinto dos animais mas são os primeiros rudimentos instintivos da busca da autoconservação porque tudo que nós temos que compreender gente é um processo milenar tá certo? para se aprender o instinto é necessário milênios então essa busca inicial do processo instintivo está o que? no reino vegetal quando entra já no reino animal esse instinto já está pujante e já começa-se a trabalhar o instinto em vista do que? da inteligência tá? então os animais que já têm o seu instinto muito que natural tá certo? estão aprimorando o seu processo intelectual o que faz uma tartaruga desovar lá numa praia da Bahia ir até a Austrália contornar a Austrália e voltar para a mesma praia na Bahia o instinto o animal ah mas a tartaruga tem GPS como é que ela não se perde? alguém já parou para pensar nisso? como as aves migratórias saem e sempre voltam nas estações corretas no mesmo lugar? eles têm GPS? não têm mas eles têm algo que chama glândula pineal que todos nós temos e a glândula pineal ela é um atrator do campo magnético quem se interessar a respeito do assunto leia um livro chamado Enigmas da Psicometria de Ernesto Bozzano que fala exatamente de como essas aves elas seguiam nessas longas caminhadas atravessando mares e assim sucessivamente sempre através da chamada glândula pineal isso é estudo científico gente não é mera comprovação estudos apontando e fazendo testes de magnetismo onde os animais perdem o senso de orientação quando estão fortes sobre forte influência magnética então são estudos que chegaram a essa conclusão então os animais além desse instinto que eles têm eles vão aprimorando o que? a capacidade de trabalhar a sua intelectualidade isso é uma prova porque quando as aves migratórias passam em cima das cidades o que que acontece o que que acontece o que tem na cidade gente tem ondas eletromagnéticas rádio wi-fi AM FM ondas de televisão tudo isso atrapalha o campo magnético delas então elas o que? passam alto o que fez elas aprenderem isso? exatamente os processos de experiência que quando elas começavam a passar baixo interferia e elas se perdiam então elas começaram a aprender por experiências que tinham que passar mais alto o fato de aprender está certo? e que o animal aprende a gente não domestica os animais a gente não ensina a patinha não ensina a fazer cocô e xixi em determinado local não ensina a hora certa de comer a gente ensina ou não ensina? pode-se dizer que é o mero instinto do animal aprender mas não é o processo do contato com o ser humano vai desenvolvendo o seu instinto e trabalhando esse instinto de forma a entrar a chamada inteligência rudimentar cujo determinados animais tem mais do que uns porque sempre há uma escala evolutiva no processo em que os animais estão inseridos animal reencarna? sim e a reencarnação serve para quê? para trabalhar o espírito individualizado se o espírito já é individualizado então quando o animal morre ele perde o que ele já aprendeu? a lógica diz que não não é verdade? porque senão estaria sempre começando do zero e os animais não evoluíam ah, mas onde diz que os animais evoluem? está na codificação vocês já vão ver daqui a pouquinho aí está certo? e tanto é que em orbes mais adiantados está bem claro que os animais desses orbes são quase que seres humanos então há sempre um processo de evolução na revista espírita de 1860 o espírito charlete diz para kardec o seguinte nos mundos adiantados os animais são de tal modo superiores que para eles a mais rigorosa ordem é dada pela palavra pela palavra já há um trato já se conversa há uma linguagem de interação entre o animal e hoje quando a gente fala com o nosso cachorro totó senta ele está condicionado ao totó senta e você ir lá empurra a bundinha dele até ele ficar sentado ali prende ele mas já lá não há uma interação de ordem psíquica entendeu o que falou está certo? e aí continuando entre vós muitas vezes apauladas em Júpiter por exemplo basta uma palavra quando entre vós as chicotadas não são suficientes então vejam lá além deles serem obedientes eles são conscientes das suas responsabilidades como serviçais ah mas isso né um animal sem um serviçal nós não temos serviçais aqui gente está certo? nós pagamos salário para eles evidentemente lá há ganhos os animais trabalham para os jupiterianos no caso e há ganhos N tipos de ganhos a gente não pode supor qual é mas há uma relação de troca onde um auxilia o outro então em vista disso tudo é um processo de interação na questão 601 Kardec pergunta o seguinte os animais estão sujeitos como o homem a uma lei do progresso ou uma lei progressiva e a resposta é clara e perempitória sim e daí vem que nos mundos superiores onde os homens são mais adiantados os animais também o são dispondo de meios mais amplos de comunicação são sempre porém inferiores ao homem e se lhe acham submetidos tendo neles homens servidores inteligentes está claro isso não está? os animais se desenvolvem também na face da terra no planeta terra eles ainda são meros coadjuvantes e muitas vezes apenas para servirmos de alimentação mas já em outros orbes mais adiantados já não são mais servidos como alimentação e sim como cooperadores trabalham junto são parceiros está certo? eles são coadjuvantes no trabalho e no processo e no prosseguimento espiritual então portanto gente quanto mais adiantado é a criatura mais os seus cooperadores também são adiantados veja que maravilha isso porque é um processo que começa do simples do átomo e vai indo e caminhando até o arcanjo na questão 604 Kardec continua pois que os animais mesmo os aperfeiçoados existem nos mundos superiores são sempre inferiores ao homem segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados a inferioridade o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam Kardec naquele momento ele estava colocando para fora o que todos nós pensamos por que que existe animal? animal vai ser sempre animal? animal vai ser sempre um mero companheiro? Deus criaria apenas seres fadados a sempre limitações? isso não está dentro da condição e da perspicácia divina há que se ter algo a mais ele não criou esses animais apenas para serem sempre submetidos ao homem e aí a resposta tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender assim as coisas aparentemente mais dispares tem pontos de contato que o homem no seu estado atual nunca chegará a compreender sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante as leis gerais que por nenhum de seus pontos deixa de corresponder a sublime sabedoria do criador por enquanto ele ainda não foi taxativo mas ele já deixou nós pensamos que Deus não faz nada inútil Deus não criaria seres fadados a limitações porque Deus é perfeito e sendo Deus perfeito tudo a sua criação é destinada a perfeição ele já começa a nos dar olha pensa um pouquinho por enquanto vocês ainda não tem leis a explicar isso para vocês mas mais para frente quando vocês estiverem mais equilibrados mais harmonizados mais aptos a compreenderem determinadas coisas será vos revelado situações em que vocês vão perceber que tudo se encadeia do átomo até o arcanjo continuando e entrando então no reino nominal e o reino nominal foi necessário haver adaptações os primeiros hominídeos que apareceram na face da terra como nós vimos que é o chamado australopithecus que surgiu há 4 milhões de anos atrás a ciência ainda não sabe como foi a migração dos primatas para os primeiros hominídeos esse elo de ligação ainda não se sabe dizem até que é o chamado elo perdido dentro da biologia e da antropologia esse elo perdido ainda não se constata esse elo perdido foi feito aqui outros orbes teriam condições de ter essa adaptação mais proeminente onde o animal mais apto que no caso da terra foi o símios para daí surgir o primeiro hominídeo por isso que fala hominídeo porque os primeiros hominídeos eram muito parecidos com os símios mais evoluídos da época e tanto é que os primeiros hominídeos tinham os braços bem prolongados a feição particular o queixo bem amplo todo o aspecto de um símio mas já tinham condições já se organizavam de uma maneira diferente e já começava um processo de intelectualização muito maior do que os símios da época após adquirir a capacidade de aglutinar os diversos elementos da matéria numa série de existências anteriores ao período que chamamos de humanidade o princípio inteligente individualizado conquista a razão que quando o André Luiz nos fala que foi no Pleistocênio do período quaternário da era cenozoica aí então o progresso tinha uma orientação centrípeta ou seja de fora para dentro o que ele quer dizer aqui ele quer dizer o seguinte que as experiências de aprendizado dos reinos anteriores eram sempre colocadas pelo meio externo o animal se desenvolve como? com a presença do ser humano não é isso? e por isso que fala animal selvagem e animal domesticado o animal selvagem é aquele que está longe da presença do ser humano pressupõe-se que ele está num processo ainda de aquisições inferiores àqueles que já estão no âmbito doméstico então quando os animais convivem com o homem seja para servirem de alimentação ou para servirem de companhia já estão num processo de evolução maior do que aqueles que estão afastados do ser humano então a convivência e a experiência é sempre o que? de fora para dentro são as relações que ele sente as pauladas que ele toma o carinho que ele recebe a condução que ele é exercido que faz com que ele cresça mais ou menos mas do homem já é diferente e aí ele fala que o ser crescia pela força das coisas já que não tinha consciência da sua realidade nem tão pouco liberdade de escolha ao entrar no reino nominal o princípio inteligente agora espírito está apto a dirigir a sua vida a conquistar os seus valores pelo esforço próprio a iniciar uma evolução de orientação centrífuga isso é de dentro para fora agora são as suas questões interiores que ele vai lidando e aprendendo o seu desenvolvimento significa que se eu pensar de um jeito se eu tomar uma atitude de um jeito eu receberei externamente a contrapartida então agora eu vou pensar melhor porque se eu tomei uma porrada pensando de uma forma então eu devo pensar de outra forma diferente para tomar uma outra recepção veja então as questões de crescimento agora são a partir dos seus próprios atos e das suas próprias vontades bem diferente do reino animal porque aí já está trabalhando a sua intelectualidade em detrimento ao livre-arbítrio e é isso que então faz com que nós cresçamos as nossas escolhas e isso se deu lá na época do chamado homo sapiens que a gente foi dotado do livre-arbítrio e da razão mas aí então agora falta o que? o pulo maior porque nós estamos destinados a glória celeste não é isso que Jesus nos falava? Jesus dizia ser de perfeitos como o Pai Celestial é não é isso? se nós temos que ser perfeitos como o Pai Celestial é então nós temos que trabalhar tal forma a nossa intelectualidade para começar um processo de desenvolvimento da moralidade então veja como é que é lá no mineral trabalhava-se o mecanismo do dinamismo da atração vamos aprender a trabalhar em conjunto vamos se agregar certo? quando passamos para o reino vegetal começamos a trabalhar as potencialidades do que? do sentimento das sensações não sei se vocês sabem ou não mas há testes com polígrafo de eles queimarem as plantas e o polígrafo registrar uma espécie de estresse então as plantas já registram o que? os sentimentos captam as energias que estão ali na sequência era necessário trabalhar o que? os rudimentos da inteligência os rudimentos da inteligência é o chamado instinto então era necessário que os animais tivessem já no seu início o chamado instinto e a partir do momento do instinto ir trabalhando até chegar o momento da intelectualidade entrou-se no campo ominal o homem então precisa trabalhar num primeiro momento a sua inteligência não é isso que o homem tem feito até hoje? o que acontecia no período chamado período do sílex ou a idade da pedra o homem estava aprendendo a usar a manipulação de instrumentos a seu favor então começou a pegar uma pedra opa essa pedra aqui é meio apontuda se eu bater com ela ela pode rachar essa madeira veja começou a trabalhar coisas para o seu vamos dizer assim o seu comodismo e aí ele começou a pensar ele viu que se fundisse tal coisa dava para fazer o metal o metal já é bem melhor entramos no que? na idade do bronze começamos a trabalhar os metais olha vamos usar os metais ao nosso favor mas da pedra até o metal aconteceu muita coisa aí do metal começou outras coisas porque ele começou a perceber que se ele se organizasse em feudos em clãs ele perceberia que o trabalho conjunto e a agricultura e a pecuária e assim poderia gerar para ele certos estoques tudo ele foi desenvolvendo a sua inteligência para o seu bel prazer para o seu comodismo até aí matava porque para ter maior condição de plantar vou pegar do meu vizinho aqui vou arregaçar ele e vou enfim conquistar então por enquanto a moral não era importante importante era o seu bem estar e para isso havia o que? a necessidade do desenvolvimento de técnicas chegou determinado momento que começou-se a perceber que nós não podemos já invadir o vizinho não podemos fazer guerra nós temos que respeitar os territórios as vizinhanças então começou a nascer os rudimentos da moralidade e hoje como é que está a moralidade? já está bem desenvolvida? estamos entrando num processo de moralidade muito melhor do que éramos na época do sílix na época do bronze e assim sucessivamente mas isso significa dizer que estamos aprimorando os primeiros preceitos da moralidade e quando entrarmos efetivamente no chamado reino angelical é porque a moralidade já está completamente construída dentro de nós quando isso vai acontecer? Kardec nos fala que a diferença entre o animal e o homem é a mesma diferença entre o homem e o anjo então veja vai um chãozinho não é verdade? vai um belo tempo trabalhando a nossa intelectualidade para depois aprimorar a moralidade para efetivamente conquistá-la nós estamos vendo hoje atualmente gente uma tecnologia fantástica né? wi-fi de 5G computação quântica e assim sucessivamente já teletransporte de fótons todo mundo aqui assistiu jornada nas estrelas não assistiu? em que o Kirk lá entrava num teletransporte e se teletransportava para outro lugar isso já está acontecendo já acontece com micropartículas tá certo? em breve acontecerá já com corpos mais sólidos né? mas a teoria e já a tecnologia para pequenas partículas já está pronta e já está sendo feita então veja a tecnologia está num campo né? tremendo mas a moralidade ainda está muito aquém mas não significa que nós não vamos atingi-la porque não aconteceu isso no reino mineral? não aconteceu isso no reino vegetal? não aconteceu no animal? agora está no nominal e assim sucessivamente então é um processo progressivo né? esse processo progressivo dá a cada um segundo as suas obras e a mesma destinação para todos então os nossos cãezinhos os nossos gatinhos um dia serão entrarão no chamado reino nominal estarão fadados a mesma perfeição que nós estamos alguns espíritas não compreendem isso e não conseguem enxergar na codificação onde está todas essas coisas eu coloquei para vocês aí gente uma pequena parte tá? mas se nós pegarmos lá o capítulo chamado os três reinos só pegarmos a gênese capítulo 20 e 21 e todo o conjunto da obra fica bem claro ali que tudo na natureza se encadeia tudo faz parte de uma unicidade do átomo ou arcanjo é um processo um processo que nós temos o tempo como guardião e testemunha onde as individualidades vão nesse processo há de contínuo e sempre tendo em vista cada vez estarem mais aptos graças à chamada reencarnação a reencarnação ocorre em todos os aspectos né as plantas morrem e esse princípio coletivo né do princípio inteligente é recambiado as novas estações vegetais para que esse princípio vamos dizer assim inteligente vá absorvendo mais amplas condições temos que observar que nem todos os processos são feitos na terra há espíritos que são responsáveis por esse processo de contato com a natureza ah mas onde você viu isso existe a questão 540 do livro dos espíritos e nós mesmos podemos observar que no próprio evangelho tem referências a isso quando Jesus acalma a tempestade o que que ele fez ali lá no evangelho não fala que ele subiu na frente do barco e conversou com a tempestade quando ele acalma a tempestade ele está conversando com os espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza na codificação está bem claro isso que há espíritos que ainda não fazem parte da humanidade mas que são já não fazem parte mais do reino animal já estão numa categoria intermediária que não são nem do reino ominal e nem mais do reino animal estão numa categoria intermediária que ele classifica como espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza e diz lá que esses espíritos são milhares quando há um terremoto quando há um maremoto quando há uma ventania quando há determinadas situações em que envolve movimentações da terra são causados por esses espíritos controlados e coordenados para que isso aconteça só um exemplozinho para vocês quando um barranco cai está chovendo a chuva é excessiva exatamente em determinado local nesse local tem 20 casas mas dentro do plano reencarnatório apenas uma casa deve ruir e quatro pessoas que estão lá dentro morrer tem oito pessoas dentro da casa o que faz aquele monte de terra sair e ceder exatamente no local onde está aquela casa e a terra invadir exatamente no local onde estão apenas as quatro pessoas que força é essa gente vocês pararam para pensar nisso não há vamos dizer assim acaso da natureza nada é o acaso tudo é controlado matematicamente então quando essa porção de terra cai exatamente no exato cômodo em que aquelas quatro pessoas estão e as outras quatro passaram dez centímetros de diferença isso não aconteceu nada com elas foram as forças da natureza atuando sobre uma coordenação superior para que ela deslizasse exatamente naquele local quem faz esses fenômenos são espíritos responsáveis para isso então sempre há por parte da espiritualidade forças atuando coordenando e fazendo tudo exatamente como deve ser feito nós estamos aprendendo a lidar com esse conhecimento estamos encaminhando sendo encaminhados para cada vez saber mais coisas a respeito desses mistérios que ocorrem e por isso que a doutrina espírita é para nós um alento porque ela abre o nosso conhecimento abre a nossa capacidade de observação nos dá parâmetros para diante da nossa razão concatenarmos se isso tem lógica se isso não tem tem lógica um animal um dia ser homem estou perguntando para vocês tem lógica tem ou não tem porque isso dá um fim útil aos animais não é verdade faz com que os animais tenham uma realidade com o objetivo lá no fim do túnel porque senão não teria sentido eles caminhar até um momento da sua existência a partir desse momento morrer não mais existir parar mesmo que seja lá nos nos orbes mais adiantados em que eles atingem a culminância da elevação do reino animal pararia por ali então todo o trabalho que essa espiritualidade teve para que esses espíritos individualizados chegassem na culminância da sua elevação cessaria não tem lógica gente então a doutrina espírita nos abre campo nesse aspecto e nos dá amplas possibilidades para a gente perceber que tudo na natureza se encadeia com uma lógica tremenda e faz com que haja uma destinação a tudo que existe na face da terra por isso que não devemos matar baratas nem pernilongo nem pernilongo dizem que chico xavier quando as formigas chegavam perto das flores dele ele orava para que as formigas não comessem as plantas dele e dava certo elas se desviavam ele não precisava pegar agrotóxico ele não precisava matar as formiguinhas não matemos as nossas formiguinhas não matemos as nossas baratas que há um fim útil para tudo e tudo está num processo de desenvolvimento até a barata inclusive tá certo que Deus nos ampare nos ilumine e nos proteja e que possamos estar com a mente aberta para cada vez mais compreendermos o que a natureza nos dá que assim seja graças a Deus bom, primeiramente vamos agradecer ao Mário pela palestra obrigada por tão profunda reflexão bom, então vamos continuar nesse momento em sintonia com o plano maior e agradecemos a Deus Pai nosso Jesus nosso mestre guia aos mentores dessa casa por esta oportunidade de aprendizado que possamos voltar para os nossos lares refletos de amor de paz e de serenidade então vamos também vibrar emanar energias de paz de amor de fraternidade ao nosso planeta em especial aos nossos governantes governantes para que sejam intuídos amparados guiados a fazer o bem coletivo vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com drogas ou qualquer tipo de vício para que possam se libertar vibremos por nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais que possam ser amparados e revigorados vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios nos asilos nos orfanatos vibremos por nossos irmãos que vivem nas ruas que todos sejam amparados e envolvidos com todo amor vibremos por esta casa e seus trabalhadores para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus auxiliando encarnados e desencarnados vibremos por nossos familiares amparando a cada um com muito amor e serenidade vibremos por nossos entes queridos que já desencarnaram que continuem sua caminhada rumo à luz e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos que nos ampare e nos fortaleça para que sempre estejamos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e assim trilharmos no caminho rumo à evolução Senhor Jesus envolva-nos com seu manto de luz Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação e livra-nos Senhor de todo mal que assim seja graças a Deus vamos então continuarmos em sintonia com o plano maior para recebermos os benefícios do passe que assim que se am